Fala aí galerinha que acompanha o meu canal, galerinha que acompanha meus vídeos, como é que tá vocês aí galera? Tudo maravilha? Tudo certinho? Opa, que bacana! Hoje a gente tá aqui galera, pra fazer uma expedição aqui na chácara onde eu moro, que é a expedição cachoeira, é isso mesmo. Meu amigo Fabinho veio lá de Americana, o Vonei também veio lá de Americana, estão fazendo aqui um passeio aqui em casa, fazendo uma visita. Tá aqui o Gustavo também, filho do Vonei, e a gente vai descer lá na cachoeira, e quem sabe aí a gente não pode fazer lá hoje uma pescaria de peneira pra vocês lá nessa cachoeira. Cadê a peneira Vonei? Vonei tá ali já ó, doido pra dar uma peneirada, né Fabinho? Doido pra dar uma peneirada lá na cachoeirinha. E a gente vai mostrar agora pra vocês lá, pertinho, a gente tá indo mesmo de a pé aqui, é o mesmo rio que passa lá embaixo naquela mata que a gente já fez a expedição e mostrou pra vocês. Só que agora a gente vai um pouquinho mais pra baixo, aonde tem a cachoeirinha e aonde também tem uma piscina natural que eu mostro pra vocês lá. Vem comigo galera, bora galera, bora, 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 lá, nós. Tchau, tchau. Tchau. E aí, Fabinho? Segura aí, bora. E aí, Fabinho? Galera, olha só o que a gente encontrou aqui ó, varinha de pescar. Olha aqui pra vocês verem ó, olha que varinha top galera. Varinha retinha aí ó. Ó a pombona voa lá, opa menina bitela. Ô Fabinho, depois a gente vai levar umas varinhas dessas aqui e ensinar pro pessoal do canal lá como que prepara uma varinha de bambu pra pescar. Olha aí. Olha aí quanta varinha boa aqui galera. Essa aqui é muito brossa né. Ai, tem umas varinha aqui que eu vou falar pra vocês hein galera. Olha essa aqui galera, top. Olha que varinha. Olha que varinha. Show de bola, ó. Olha aí. Olha lá a pontinha dela ó. Hummm. Já vai descobrindo aí. Vamo lá Fabinho, vamo ver se. Show de bola. Vamo lá. Fabinho tá indo aí com o sacão. E já já nós vamos encontrar essa... Opa, segura essa varinha. Já já nós encontra essa cachoeira lá embaixo galera. Tomar cuidado aí galera. Olha o ian pro chão aí viu. Se mata aí perigoso né. Perigoso ter cobre aí. Aí. Aqui ó. Tem uma trilha aqui também Fabinho ó. Agora. Escutou o barulho da água aí Fabinho? Só tem agora. Tem uma arvona caída ali ó. Correndo pra lá. Que melhor. Vamos. Vamos descer aqui. Fabinho e aqui ó. Tem outra trilha aqui também pelo jeito ó. Tá vendo aí? É. Eu acho que aqui tá mais... Tá mais mansa essa descida aí. Bora galera. É só o canal do saladinha pra mostrar isso aqui mesmo pra vocês galera. O Fabinho cortando a varinha de bambu que a gente vai levar ela depois. Olha aqui a varinha de bambu que o Fabinho cortou. Olha que top galera. Olha a pontinha dela ó. Humm. Fabinho olha aqui. Já deixa ela de lado. Vou deixar ela aqui. Eu vou levar ela depois. Aproveitar que você já cortou ela mesmo. Olha aí galera. Vai pelo lago né vai. É. Olha lá. Vai pelo lago né vai. Isso. Vamos pelo lago. Vamos lá. Aham. Olha. Tem um lago lá em baixo. É o mesmo riozinho que a gente fez a expedição. Que a gente começou subir da outra parte do mato. Que foi lá em cima né. Da outra parte. E agora a gente começou daqui de baixo. Por isso que a gente deu essa volta toda aí. Opa. Segura. Vamos lá. 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 Coloca na pinca lá como que é o nome é. Vamos lá. Cerca a onça. Cerca a onça. O que que é? Você quer a famosa cerca a onça. Esse é um coqueiro alguma coisa pra mim? É. Esse aqui é uma planta que a turma usa pra colocar na pinga. Dá um gostinho na pinga. É mesmo? É. É show de bola hein. Como que é o nome? Cerca a onça. Cerca a onça. Cerca a onça. O Fabinho e as ideias dele. Da outra vez foi o aça-peixe. Agora é a cerca a onça. Você quer a bola? Agora é a cerca a onça. Show de bola. Olha só galera. Quanta varinha de bambu. Show de bola hein. Só que tem... Tá meio grossa aqui. Tem que dar uma escolhida né. Faz tempo que eu não vejo bambu. Faz tempo Vanei? Tá vendo aí galera? Já estamos no esquema do rio aqui galera. Já estamos no esquema do rio aqui galera. Já achamos o riozinho. Já achamos aqui o rio. Vamos lá Fabinho. A peneirinha tá aí Vanei. Do jeito ou você perdeu ela lá pra cima? A peneirinha tá aqui ali. Ah rapaz. Aumentou o fluxo da água galera. Olha aí que beleza galera. Olha galera. Que aguinha cristalina. Essa água aqui também dá pra beber. Vamos lá. Olha o Fabinho falou que vai subir no cipó. Olha lá. Ai. Nossa. Se reventar isso aí cara. Se reventar isso aí. Olha. Eu vou falar pra vocês que eu acho que ela é pra cima cara. Essa cachoeira. O que você acha? Pra cima? Não. Mas não é. A cachoeira é maior. Não é só isso aqui d'água rapaz. Olha aquele pau ali. Eu acho que não é esse rio aqui não cara. É não. Esse aqui não dá cachoeira que eu vi lá não rapaz. Cadê o Fabinho com o facão? Aqui ó. É tudo suor vai. Ó. Fabinho. Agora é o saladinho que tá com o facão. Agora ficou diferente a coisa. Não. É outro lugar. Tá fechando cada vez a mais. Daqui a pouco a gente tá lá no rio grande lá embaixo lá. E a gente não achou essa cachoeira porque eu não tô ouvindo barulho nenhum de cachoeira aqui não galera. Não tem cachoeira aqui. Olha. Opa. Que tamanho de aranha. Tá cada vez. Deixa eu ver o barulho. É. É o barulho de cachoeira. Tá ouvindo? Aham. Tá ouvindo. Eu acho que o barulho cai no rio já. Vamos passar por aqui Fabinho? Vamos. É mais fácil do que ali ó. Sobe aí. Oi. Tá ouvindo barulho aí? Começou a correr na cara. É? Ó. Vamos lá. Vamos ver. Olha galera. Quanta vara de bambu. Ah. Aqui sim. Varinha de bambu. Que da hora. Tem uma cerca aqui que vai pra lá. Olha. 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 Olha galera. Olha. Show de bola. Aí galera. Não quer pescar aqui né? Faz assim ó. Pega uma varinha assim ó. Vou mostrar pra vocês aqui ó. Como que prepara uma varinha de bambu ó. Pra nós pescar aqui ó. Na verdade. A varinha de bambu se corta assim galera ó. Daqui pra lá. Nunca de lá pra cá assim ó. Certo? Sempre daqui pra lá ó. Olha. Olha. Depois a gente acerta certinho. Ó. 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 Galera. Vou preparar uma varinha dessa aqui. Pra vocês. Lê em casa. Com mais. É. Com mais calma e tudo. O Gustavo não para com a câmera rapaz. Hein Gustavo. Olha que pontinho. Olha aqui galera ó. Olha que varinha. Olha que varinha. Olha aqui ó. Olha aqui ó. De pescar. Top de linha ó. Vai pescar pra cozinha ainda né. Olha. Olha. Olha a pontinha dessa varinha. Depois vocês dão uma acertadinha nela assim ó. Ó. Vai deixando ela reta ó. Ó. Depois desses nó aqui. Você vem e queima no fogo. Olha aí que pontinha. Tá filmando aí. Ó. Olha galera. Que varinha. Dá uma olhada pra vocês verem. Ó. Olha aí. Olha que varinha. Top cara. Pra pescar tilapia. Olha aqui. Olha. Ô peguei. Ihhah. Continuando a trilha aí galera. Tem uma. Tem uma. Tem uma que parece ser uma cachoeira. Mas não é cachoeira não. O meu tá ficando mais largo aqui pra baixo. Olha. Olha aqui ó. Olha. Foi por aqui ó. Deve ser mesmo. Olha aqui ó. Ó. Tá ficando bem larguinho aqui pra baixo. Ó o barulho. É. Olha lá o lambarizão lá ó. Opa. Tem? Tem. Olha. Bateu uma peneira aí Fabinho. Bora. Tem a moral Fabinho? Ixi. Vamos. Vamos. Já bate peneira. Já pega a traída. Aí galera. Aproveitando e fazer uma pescaria de peneira. Olha aí Fabinho. Tamanho. Não. Já pulou um bitelão ali. Não sei o que que é. Mas pulou. Dá peneira aí. Tem coragem Fabinho? Ixi. Demorou então. Vai lá. Opa. Segura aí. Ieha. Ieha. Olha. Não tem peneira não. Não tem peneira não. Não tem peneira não. Olha aqui ó. Opa. Olha lá. Traz aqui pra ver. O que que é esse? Cascudo? Cascudinho. Top. Falei a primeira peneirada aí Fabinho. Caramba. Olha que bonitinho cara. Que cascudo. Top velho. Não cascudo. Cascudinho. Olha. Cascudinho. Vamos levar ele. Fabinho. Olha a primeira unha cara. É um caborjinha. Caborjinha né. É um caborja. É um cascudinho e caborja galera. Que coisa linda. Deixa de água. Espera aí. Ah. Põe água nele aí. Cascudinho e caborja. Vamos levar. Opa. Já tá no balde esse. Primeira peneirada Fabinho. Gupy tem um monte hein. Um monte cara. Nossa. Fala aqui. Gupy vai lambarinho gente. Deixa de ver. Acho que é Gupy né. É um lambarinho. Gupy né. É. Gupy. Olha só a distência aqui. Vermelhinho. Aí a molecada que comentou aí pra mim não soltar Gupy no rio ali em cima. Não adiantou nada. Aqui embaixo tá lotado de Gupy. Então entendeu. Então não tem. Não tem essa galera de soltar e não soltar. O rio tá repleto de Gupy pra todo lado. Então nem vou soltar viu galera. Porque olha aqui. Deixa eu ver Fabinho. Olha aqui no braço do Fabinho aí ó. Gupy fêmea aquela ali ó. Olha aí galera. Traz aqui. Traz aqui Fabinho. Olha aí galera ó. Olha aí. Quanto Gupy. No rio aqui embaixo ó. Tem um grandinho aqui Saladinho ó. Então. Gupy fêmea. Olha aí. Tá barrigando. Bem ainda. Imagina quando criar isso daí galera. Então não tem nada a ver galera. Soltar Gupy. Isso aqui já tá repleto de Gupy isso aqui já ó. Tem. Opa segura Saladinho. Caramba. Nossa cara. Que escorregada que eu dei aqui agora galera. Olha aqui. Tolei meu pé aqui. Segura o balde aqui. Nossa. Segura aqui Boninho. Aí. Segura aí. Aí. Boa. Tolei o pé aqui no chão cara. Vai Saladinho. Opa que que é? Claro. Nossa. Deixa eu sair aqui primeiro. Pera aí. Olha aí. Aí galera ó. Vou mostrar a diferença pra vocês. Gupy. É. Selvagem. Fêmea. Tá vendo. É esse daqui ó. E o Gupy. Macho. Selvagem. Esse daqui ó. Olha aí. Tem uma pintinha. Tá vendo. É esse aqui ó. No meu dedo aqui. Tá vendo ó. Um Gupy macho. E esse aqui é fêmea. Barrigudinha. Aí o Fabinho pegou. Aqui ó. Virei aqui ó. Aí galera ó. Bonitinho né. Só que é um Gupy selvagem esse daí. Ele não dá rabinho. Não fica rabudo. Nossa. Caralho. É muito Gupy né. Oi. Deixa eu ver. Aí galera. Vixe. Nossa. Pensa numa quantidade de Gupy. É demais cara. Olha aqui. Olha esse verdinho cara. Que coisa linda. Olha isso aqui ó. Top de linha né. Mas. Não é. É um. É um peixinho que não tem valor. É. Comercial. Viu galera. Quem curte. Curte por. Por curtir mesmo. Mas. Não tem valor comercial. Pra venda. Se não. Também não tava mais aqui ó. Olha lá. Que quantidade cara. Tem muito Gupy. Tem muito Gupy. Olha. Olha pulando. Na verdade. Nós estamos batendo peneira errado também. Porque nós estamos descendo lá. O que é esse negócio aqui ó. Esse é o rio. É o riozão. É o riozão né. Ele tá no riozão já galera. Então. Esse rio é. Aquela nascente lá de cima lá. Olha aí. Quanto. Incrível hein Fabinho. Muito hein. Olha. Então pra quem. Aí galera. É assim que bate peneira ó. Olha. É assim que bate peneira né Fabinho. É isso mesmo. Dá um soador. É. Mas é isso aí galera. Nós estamos juntos aí na parada aí. Boa. Vamos lá. Agora vamos conhecer o riozão ali embaixo ali galera. Subir por aqui ó. Esse barranco aqui. E esse riozinho que nós está aqui. E esse daqui. Já desce ali no riozão. Vamos lá mostrar pra vocês. Porque. Faz tempo que eu não venho pescar aqui. E logo logo. Eu vou estar mostrando um vídeo pra vocês aqui. Pegando os. Os Piau e Piapara. Aqui embaixo aqui ó. Tá bom galera. Vamos lá. Agora já passou mesmo a. 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 A Piracema né. Agora não dá nada mais. Agora a gente vai vir pescar aí. E a gente tá na correria também. Lá na chácara lá. E acaba não dando tempo. Acaba fazendo outra coisa. E aí as pescarias vai ficando pra trás né galera. Mas eu prometo pra vocês que a gente vai voltar aqui né Fabinho. Opa. O Fabinho vai voltar aqui também né. E a gente vai fazer. Se Deus quiser. A gente vai fazer a pescaria ali de Piapara. Subindo aqui nesse barranco aqui ó. Subindo aqui. E o rio tá ali embaixo lá ó. Bora. É porque tá enchendo né o rio. É a volta né. O rio tá enchendo então na verdade a água tá voltando lá pra cima ó. Aqui pega uns bagrinhos. Pega. Pega bagrinhos. Não sei como você não pegou nenhum aí na peneira aí cara. É muito grande viu. É muito largo. E escorre. É largo. É largo. É largo. É largo. É largo e escorre. Segura. Não ele tá. Só por ali no seco ali ó. Opa. Segura pra mim. Agora não sobe não Ainda mais que tava cheio o rio esses dias O rio tava cheio esses dias Ninguém subia aqui não Saladinha subindo o barranco Fazendo escada Não sobe não, cara Tá liso? Nossa Pera aí, Luciano Olha, Fabinho, fuma ali Ué, que da hora, cara Pantinho pra pegar a pia, ó Eita, ó Saldinha, aqui ele deve pegar a baga Mandi, cara Fabinho, eu vi um dia aqui, ó Fazer uma serva bem da hora Olha como que choveu, Fabinho Tá cheio o rio Tá cheio, Saldinha? Tá cheio Olha aí que precisa ir a correnteza Fabinho, curtiu o rio aí? Da hora, hein Show de bola o rio do condomínio, né? Show de bola, hein? Da hora, hein? Maravilha, hein, galera Uma pena que nós não trouxemos nenhuma varinha Vamos voltar mais tarde? Ah, duvido Bora, vamos voltar Verdade mesmo? Vamos ver se nós pegamos as mãos de uva aí Demorou Demorou é nóis Maravilha, né, galera? Show de bola E quem sabe vai nesse vídeo ainda, né, Fabinho? A pescaria Bora Bora Ó, Vane, até quem fiz você conseguiu subir, hein, velho Cara Foi triste, hein? Ago é tenso, hein? Olha lá, o Fabinho tá lá tentando subir o Gustavo lá, ó Mas é um barranco que eu vou falar pra vocês também, galera Liso Tem vinho de chuteira Tem vinho de chuteira cravada Então de sapato alto também É, o Couture não Couture não Sapato alto não? Sapato não Não, escarpão não dá Olha aqui E o Rio aí, o que você achou? O Rio achou de bola Aham? Nós vamos voltar aí e pescar lambarizão de tarde Você vai ver só que top que é Tem lambari, tem tilápia aí, tem piau, piapara Só que eu nunca filmei aí pra mostrar pra galera Mas hoje, quem sabe Vou vim aí filmar Porque é ruim vir sozinho também, viu, Vanei? Ah, não Se pescar sozinho não dá certo Pescar tem que ter companheiro, né, Fabinho? Ah, companheiro, né? Pescar, pescaria tem que ter companheiro Você fica aí no meio do mato isso aqui, ó Sozinho Sozinho aí, fica na beira, num barranco desse aqui Como que vai ficar? Não rende a pescaria? Você fica com medo Você tá num barranco desse aqui Uma capivara chega atrás de você, dá uma fungada Você pula na água, sai do outro lado lá Conseguiu subir, Gustavo? Show, hein? Também o Gustavo vem com a sola do sapato liso Ô, comprar sapato novo pra você ouvir, ô vagabundo Sapato deslindo? Por isso que tava liso pra caralho Vai lá ver o rio lá Vai lá ver o rio lá? Quer ver o rio? Vai lá e já fala já o que você achou desse rio aí Vai pegando os matos aí, vai descendo agora Nós sobe um lado e sobe o outro Não escorrega mais não, pra ficar cegado No apartamento não tem barra, sei lá Apartamento é duro, né, cara? Então Então, aí Mas também se vocês moram em apartamento Vocês perdem uns negócios desse aqui, ó Não é que moram no sítio, ó Vocês tem esse aqui? Vocês tem uma visão dessa aqui lá no apartamento? Não tem nada Então Prédio, fumaça, ruizão É só isso que eu quero Aí, aí, tá vendo? Olha aí, galera, que show de bola de rio A capivara lá Olha a capivara, a capivara descendo, ó E aí, Voneg? Curtiu, Voneg? Show de bola Ah? Show de bola Curtiu, Gustavo? Valeu a pena o sofrimento Valeu a pena o sofrimento Mas a cachoeira aqui é bom ou nada, né? Ui, cachoeira A cachoeira não é não achar ela A cachoeira, galera Não é não vamos achar ela Só sou mais tarde Porque Aonde que O cara do condomínio falou pra nós Que tinha descoberto uma cachoeira aqui E a gente procurou, procurou Desceu aquele rio lá Tudo lá Se vocês viram aí E nada Mas um dia a gente vai prometer pra vocês Que vai mostrar essa cachoeira aí Quem sabe ainda hoje Vamos ver Vamos lá, galera? Voltando e bora? Bora Depois, mais tarde, a gente vai voltar aqui pescar, hein? Hã? Tá afim de acompanhar esse vídeo aí da pescaria? Aqui no Rio do Condomínio? Então, vamos lá Vem comigo Aí, galera O peixinho que o Fabinho pegou O caborja E o Fabinho vai ter a honra agora de De soltar o caborjinha Na cascata Tô com a caborjinha na cascata de salada Show de bola, né, Fabinho? Show de bola, hein? Bonitinho Então, galera Só lembrando aí A gente já fez a climatização da água aqui, ó Ó, a água Tá na mesma temperatura Pode soltar, Fabinho Show de bola Olha aí, o bichinho nadando Onde que ele foi? De barapela ali De barapela ali Não deu nem tempo de filmar, Fabinho Aquele aqui, ó Agora foi embora Agora foi embora Show Olha aí a cascatinha, Fabinho Aqui tem a traída que a gente pegou da outra vez Tem a tilápia São Peter E também tem tilápia Rendale Tudo aí dentro Olha lá, a tilápia São Peter lá E também tem a tilápia São Peter E também tem a tilápia São Peter E também tem a tilápia São Peter E também tem a tilápia São Peter